Olá, amigos do YouTube! Tudo bem? Eu sou o Renato Galo, fabricante de blocos e artepatos de concreto. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como ter sucesso na fabricação do bloco, como ter sucesso nas vendas, como você aí fazer sucesso fabricando blocos de concreto, tá ok? Então eu vou te ensinar todo o passo a passo, tá? Desde o início ao fim, vou te mostrar como é produzido o bloco e como você pode ganhar dinheiro, tanto um extra quanto ganhar dinheiro com bloco de concreto, subir na vida, ser feliz, beleza? Se ainda não é inscrito, ah, se inscreva no canal, tá esperando o quê? Venha fazer parte da nossa família, a família do bloco, tá ok? Deixa já o teu joinha aí, tá? E olha, bora pro vídeo! Então, muito bem! Vamos então passo a passo pra você abrir a tua fábrica, pra você começar o teu negócio. Você aí que tá querendo construir a tua casa e tá achando bloco de concreto muito caro nas lojas de material de construção, não tem problema! Eu vou te ensinar hoje como você fazer o teu próprio bloco aí pra tua obra, pro teu muro, né? O muro de contenção. Vou te mostrar aqui, ó, dois tipos de blocos aqui que você pode usar aí na tua região. Fique comigo até o final do vídeo e você vai acompanhar aí todo o passo a passo, beleza? Então bora lá que eu vou te explicar! Temos aqui dois tipos de bloco, tá? O bloco de 10, tá? Esse é um bloquinho de 10, veja bem, bloquinho bonito, olha, bem feitinho, com fundo, tá? Bloco de 10 de vedação, tá gente? Esse aqui é o de vedação. Esse é pra parede, pra fazer parede assim, ó, tá vendo, ó? Você pode construir a tua casa, teu muro com esse bloco aqui, tá? Aquele muro ali atrás que eu tô fechando lá também, entendeu? Pra gente ampliar um galpão aqui, fazer um galpão grande. Então futuramente eu vou fazer um telhadão, né? E aí eu já vou aproveitar um muro pra fazer a parede do galpão. Tudo com esse bloco de 10. E temos também esse bloco de 15. Esse aqui já é vazado, ó. Blocão também, tá? É um bloco de 15, ó. Bem feitinho, muito bom, tá? Esse bloco aqui é mais usado pra fundação. Você fazer o alicerce da casa, do muro, tá? Pra economizar. Em vez de fazer a viga boldrama concretada com armação de ferro, Você pode usar aqui uma treliça aqui dentro, tá? Invertida. Cortar aqui com a maquita, botar uma treliça aqui deitada, tá? Pra travar nas colunas do muro ou da casa. Ou você pode colocar um vergalhão de fora a fora aqui também, que dá certo no teu alicerce, tá? Pro muro de contenção também, que aí você vai fazer as colunas investidas, vai colocar esse bloco e vai encher de concreto, tá? E vai fazer toda a amarração e vai ficar um muro de contenção muito bom, tá? Então, nós temos esses dois tipos de bloco pra você começar a fazer a tua obra. E agora, eu vou te mostrar como que é o processo de fabricação. Então, você acompanha aí, não perca o passo a passo. Você que quer aprender ainda, trabalhar com bloco, olha, preste muito bem atenção que agora eu vou te mostrar nesse vídeo Como você vai fazer aí o bloco de concreto e como é feito nessa máquina aqui, tá? E depois eu vou te mostrar a máquina, como que a gente faz pra poder... Tá fazendo aí o bloco e como que a gente vai vender esse bloco aí é muito importante nesse vídeo Porque não basta apenas você fabricar o bloco, mas também vender o bloco, beleza? Então, bora lá! Tudo bem, gente? Olha! Um saquinho de cimento. Já estamos quase terminando. Você acompanha aí pra você ver quantos bloquinhos vai dar. Vamos lá! Vamos fazer mais um! Vamos pro LUT! Vamos lá! Esse agora é o LUT! Vamos lá! E aí Olha, por que que eu boto assim? Às vezes a pessoa pergunta Ah, mas você faz em fileira Veja bem, tá pertinho da máquina Eu tô colocando aqui Porque o meu carrinho Ele vai vir Amanhã Eu vou pegar ele assim, ó Olha, eu pego ele E levo pra lá, tá vendo? Aí eu tenho que ter um espaço ali Pro pneu do carrinho passar Por isso que eu trouxe espaço aqui Tá bom, gente? Tá deixando claro aí Que é assim que eu faço É desse jeito E assim Em vez de eu pegar, tirar da máquina E levar na hora pra lá Eu levo depois, eu deixo ele aqui no tapado Pra evitar ficar pegando sol E depois eu levo ele pra lá Tá beleza, gente? Então, gente Tá aí Vou contar aqui, ó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 Vezes 2 54 blocos Beleza, gente? Então, temos aqui 54 blocos Pra um saco de cimento A 6 pra 1 Com pó de pedra misto Beleza? 54 blocos Pra um saco de cimento CP2 Então, você pode acompanhar aí no vídeo Como é feito Então, vem cá Olha, temos aqui a máquina Essa é uma máquina Amigos Que eu reformei ela, tá? Botei RD3000 Que ela faz 3 blocos de 10 por vez E 2 de 15, tá? Então, essa máquina aqui Tem uma longa história, né? Ela é antiga Mas eu reformei ela Muitos inscritos do canal Muitas pessoas me perguntam Ah, onde você comprou essa máquina? Onde você adquiriu? Que você aí também Quer comprar uma máquina? E essa máquina aqui Fui eu que fiz, tá? Reformei na realidade Ela é bem antiga E é até difícil de achar dela daí Porque ela é transversal, tá vendo? A maioria das máquinas A forma fica pra cá, ó Fica nesse sentido aqui, ó Tá? E essa já fica nesse sentido aqui Por isso que ela é mais antiga E difícil de encontrar dela no mercado, tá? Mas é uma máquina excelente Os blocos saem perfeitinho Beleza? Então, a fabricação do bloco Na máquina manual É muito bom Só que eu vou te explicar Esse processo É bom você ter mais uma pessoa Pra te ajudar a fazer O traço, tá? Tá fazendo o traço Depois jogar no carrinho Essa máquina tem um carrinho Que puxa ali pra forma também As outras máquinas Você joga direto na parna Aqui dentro aqui Pra poder fazer o bloco Então, é bom você ter mais um colaborador Pra te ajudar aí Pra render, tá? Eu vou te dar uma ideia Se você conseguir fazer uns 350 blocos por dia Não precisa ser tanto Mas fazendo uns 350 blocos por dia Você pode chegar de 20 a 30 mil reais por mês Tá? No bruto Tá bom? Você pode aí tirar uns 10 mil 8 mil 12 mil reais por mês Fazendo apenas 350 blocos por dia Esse de 10 aqui É o que? Dependendo da tua região também Porque na minha região aqui Tem muita fábrica Na minha região tem muita pedreira Então os materiais Apesar de serem mais elevados O bloco em si não é tão caro Mas tem lugar aí Do Brasil Que o bloco tá muito caro Aí nesse caso Você tem que ver aí Quanto custa o bloco Pra você tá Podendo fazer Esse balanço Mas Geralmente aí Por baixo aí Você vai ter um lucro De 8 a 12 mil reais Fazendo essa quantidade Que eu te falei De bloco por dia Por dia, tá? Então Presta atenção Temos aqui a máquina Olha como funciona Tá? Ó Devantar ela Tá? Aí aqui Eu coloco o pallet Ó Muito fácil A maioria das máquinas Você vai colocar o pallet invertido Tá? Assim Essa é desse jeito Ó Eu coloco o pallet aqui Abaixo Aqui Tá? A massa Vai tá lá no carrinho Eu puxo o carrinho Ela vai vibrar Vai ligar Vai vibrar Entendeu? E eu vou fazer Aqui Vou descer A prensa Vai prensar Eu espero um pouquinho Até descer o patente E vou levantar E vou tirar o bloco Prontinho E vou colocar aqui do lado Tá ok? Então Eu fazendo esse processo Todos os dias Eu vou fazer uma grande quantidade De blocos Tá? Você como colaborador Aqui ó Pode colocar pertinho Tá vendo? A gente sempre coloca aqui E no outro dia A gente coloca lá E molha mais dois Três dias Tá? Pra ele ter uma cura eficiente E a gente deixa ele na sombra De um dia pro outro No primeiro dia Pro segundo dia Beleza? Então Tem vários outros tipos de modelo Aí na tua região Você escolhe a forma De acordo com o que mais sai Com o que mais vende E você vai fazendo Tanto pra tua obra Quanto pra você vender E ter um extra Aí pegando o gosto E vendo que tem saída Aí você investe numa máquina E aí você vai conseguir Começar a fabricar mais blocos Chama um colaborador Pra te ajudar E você vai conseguir aí Então abrir a tua fábrica E podendo chegar até o topo Beleza? Então Pensando nisso Agora Você já sabe Como fabricar o bloco Como é o bloco E como É a máquina Como que você vai fazer Esse bloco de concreto Agora você precisa Vender o bloco Agora é a cereja do bolo Como que você vai vender Esse bloco Como que você vai chegar Até o cliente Ou como que você vai conseguir Aí fabricar E conseguir vender A mesma quantidade Ou mais Ou menos Então Bora que eu vou Te ensinar um macete Aqui Pra você aí Decolar nos negócios De vez Bora lá Então É o seguinte Você fabricou o bloco Tá? E agora você precisa vender Você tem pelo menos Três possibilidades De conseguir vender Esse bloco O primeiro A primeira possibilidade É a seguinte Você tem que ter um contato Tá? Com lojas de materiais De construção Isso é fundamental Pra quem quer começar Nesse ramo Tá? É... Como uma pequena empresa Ou como fazendo em casa Mesmo Na varanda Ou num galpãozinho Você que quer começar Então você tem que ter um contato Com lojas de materiais de construção Porque a loja está vendendo Direto Né? Todos os materiais Todos os dias E aí você entregando pra loja A loja vai vender Vai te encomendar mais Vai vender Vai te encomendar mais Então Esse é o primeiro passo Essencial Lojas de materiais De construção Pra você estar Fabricando Todos os dias Não importa Se é pouquinho Ou se é Bastante Não importa O que importa É você fechar Com lojas de materiais de construção Botando o preço Que dê pra você Tá? E um preço Que a loja Possa revender O teu produto Porque você não vai botar O preço final Tá? Pra loja de materiais de construção Que eles não vão Querer comprar Você tem que dar um desconto Zinho Pra eles poderem também Ganhar em cima Desse material Porque eles vão pegar Na tua fábrica Na tua loja Na tua casa aí Pra poder entregar No canteiro de obra Lá pro construtor Pra obra Que foi executada Então Esse frete Você vai economizar É a loja que faz Por conta deles Então você tem que dar um desconto Tá? No bloco De acordo com o que você Não leve prejuízo Tá? Segundo ponto Muito importante Você conhecer construtoras Tá? Canteiros de obras Perto aí da tua cidade Do teu bairro Da tua casa Em condomínios Né? Que você sabe Que tá em construção Fase de construção Tá? Você tem que Ter certo conhecimento Chegar Levar o teu produto Oferecer Olha eu tenho esse bloco aqui Tá? É muito bem feitinho Se vocês quiserem Tá analisando Olhando E aí Nesse caso De obras E canteiros de obras Pra construtora Você tem que fazer um pouco a mais de blocos Tá? Pra loja de materiais de construção Você pode fazer pouquinho bloco por dia Não tem problema Agora pra construtora Já te aconselho Já ter uma máquina Pelo menos Dessa daí Pra cima Pra você tá fazendo Bastante quantidade por dia Pra você manter Pra construtora Tá ok? Mesmo esquema Da loja de materiais de construção Mesmo preço Desconto Tá? Pra eles poderem Tá comprando Direto contigo E se eles gostarem Do teu produto Eles não vão comprar Com outras pessoas Eles vão te dar A preferência Então preste muito bem atenção Agilidade pra fabricação Tá? E a entrega De um produto de qualidade Aí você vai conquistar Aí o teu espaço No meio das construtoras Beleza? E o terceiro ponto Fundamental Pra você equilibrar Esses dois primeiros É o cliente direto Você tem que vender Pra pessoas É... Oferecer Pra pessoas Que estão começando A construir a sua casa Que é construir o muro Porque pensa comigo Você começou A fazer o bloco de concreto As pessoas começaram A saber aí Na tua rua No teu bairro Que você é um fabricante De blocos As pessoas vão começar A te procurar Pra poder comprar O bloco de concreto Ver como é que é o teu bloco Então essa é a oportunidade De você mostrar O teu produto E que você tem capacidade De fazer um produto De qualidade Pra você Garantir a obra da pessoa E ao mesmo tempo Ganhar dinheiro com isso Beleza? Então preste muito bem atenção Você vai pegar os teus blocos Depois de pronto O bloco aqui Ó Bloquinho assim Bonitinho Vai chegar pro cliente Vai oferecer Ô cliente Ô fulano Ô ciclano aqui ó Eu fabrico esse bloco Tá? Eu sei que você Tá precisando construir aí Eu tenho Um bloco de qualidade Pra te apresentar aí Você quer dar uma olhadinha Quer mostrar o teu pedreiro Pra ver se serve Pra tua obra Claro que você já sabe Que vai servir Que a pessoa tá precisando Aí a pessoa vai olhar Ah mas fulano Quanto é o preço? Aí você primeiro Não fale o preço Mostre primeiro o bloco A qualidade do teu bloco Porque isso vai fazer Toda a diferença Na hora de você Fechar o teu negócio Beleza? Seja cem bloquinhos Seja quinhentos Mil blocos Dois mil blocos Tá? Isso tudo depende Da apresentação Do teu produto Você apresentou Um excelente produto O cliente vai fechar contigo Vai te dar a preferência Beleza? Então essa é a estratégia Tá? Deixa eu colocar Essa é a estratégia De vendas Tá? Pelo menos essas três Para você começar O teu negócio Tá? Tem uma infinidade De estratégias Marketing Tá? Redes sociais Que você pode estar ali Anunciando no Facebook No Instagram Fazer aí Algo mais local Para você estar Tendo cliente Através do Facebook De outras redes sociais Tá? Isso é muito importante Você pegar esse ponto Principal Tá? Mas a princípio Né? A fabricação Tá? Você saber fazer um bom bloco Você saber Armazenar o teu bloco Curar o bloco Da forma correta Você saber vender Esses blocos Para a casa de materiais De construção Para a construtora Para o cliente Direto No dia a dia E olha Vou te dar um conselho A gente Tá fabricando bloco Né? Já aconteceu muito Isso aqui também Com a gente A gente tá fazendo O bloco ali Né? Eu e minha esposa A gente trabalhando Junto, né? É... Fazendo bloco De concreto E chegar um cliente E querer encomendar Mil blocos Né? Aí a pessoa Ah, eu quero mil blocos Aí eu tinha que parar Aqui na máquina Atender o cliente aqui E aí Eu fechava o negócio A pessoa já pagava Antecipado Já para fazer Encomenda dos blocos Aí Quando essa pessoa saia A gente fazia ali E dali a meia hora Uma hora Chegava mais alguém Pedindo mais quinhentos Mais trezentos Então nesse caso Por encomenda Também é muito importante Você pegar Porque você não Não tá tendo Condição de fazer estoque Muito grande Você pode começar Por encomenda Né? A pessoa precisou De mil blocos Você vai lá Comprar o material Para os mil blocos Tá? E faz esses mil blocos Pega esse dinheiro Que dá para investir Praticamente Mais dois mil blocos Aí você Pega esse dinheiro Investe Faz os dois mil blocos Vende E você vai multiplicando Assim Você não pode É tirar do caixa Tá? Para cobrir Alguma dívida Alguma coisa Não Se você fizer isso Você sempre vai ficar Dependendo de encomendas Você tem que pegar Pegou o dinheiro de encomenda Investe tudinho E faz o bloco Tá? Vendeu o bloco Pega aquele dinheiro Do bloco E coloca mais material E faz mais bloco Desse jeito Você consegue Tá? E aquela pessoa Que te encomendar E você já tem estoque E vender Aí sim Aí você dá o preço final Não precisa dar O desconto Para quem vai te pagar A vista Antecipado Né? Então Você faz dessa forma Pega uma maquininha De cartão Também A maioria das pessoas Paga em pixel Em cartão Tá? Você que está começando É muito importante Você fazer isso Tá? Você poder Dar A possibilidade Do cliente Ter facilidade De comprar o bloco Tá? Seja por cartão De débito Ou crédito Ou por pix Seja qualquer tipo De pagamento Que a pessoa For te fazer Que facilitar Para ele Ah, fulano Hoje eu não tenho dinheiro aqui Mas você pode dividir Em três vezes No cartão Para mim Ah, você tem a maquininha De cartão Você pode E aí dá tudo certo E você não perde a venda Porque eu já perdi Muitas vendas Por não ter um cartãozinho A máquina de cartão Né? Para poder estar oferecendo Isso para o cliente Então você já organizando Tudo isso Quando você começar A fabricar o bloco Poxa É sucesso E outro detalhe Vou te dar uma ideia Para você que ainda Para você que ainda Não abriu a tua fábrica E tem um sonho Tem um desejo Quer abrir a fábrica? Tá? E não sabe como Fazer essa parte De legalização Veja bem Vai até a prefeitura Da tua cidade Tá? Vê se tem a viabilidade Tá? Claro que eles vão Analisar com jeitinho Né? Vão Vão fazer isso Para você Com carinho Vê se tem a viabilidade Aí você vai abrir um MEI Tá? É um empresário Sendo um empresário individual Por quê? Aí a prefeitura Vai te liberar Mais facilmente A viabilidade Aí você vai ter Uma viabilidade Tá? Você vai na prefeitura Vai no planejamento Passa as medidas Do teu local Eles vão te perguntar Tudo isso Vão mandar Os fiscais de lá Dar uma analisada Para poder te autorizar Né? Aí depois Vai sair lá O alvará Licença Tudo bonitinho Mas nesse meio tempo Você vai ter que abrir o MEI Entendeu? O primeiro Vá na prefeitura Segue todos Os passos Que eles te derem Tá? E depois Você vai no Sebrae E abre o MEI Tá? Você pode abrir online Também É facinho É rapidinho Você fazer De acordo Com a fabricação De artefato De concreto Tá bom? Você faz isso Que aí Você vai estar Legalizado Dentro da lei Bonitinho Tá? E você vai ter A possibilidade De começar Um negócio Tá? Sem ninguém Te atrapalhar Porque Nesse ramo aqui Tem barulho Aí pode ter Vizinhos Ou pessoas Que podem se incomodar E também Em outros vídeos Eu vou te explicar Como que você vai Ver uma fábrica Numa área Industrial Comercial Pra você não ter Esses tipos De situação De problema De denúncias Anônimas De problema Por barulho Incomoração Entendeu? Isso acontece Tá? Eu tô te passando A realidade Mas se você Começar Em casa Principalmente Em casa E é perto De outras casas Uma máquina Dessa Então É bom Você ver A viabilidade Com a prefeitura Pra você Não ter dor de cabeça Tá? Principalmente Uma areazinha Comercial Seja na beirada Da rodovia Da tua rua Aí você vai Tá tranquilo Legalizado Bonitinho Sem dor de cabeça Tá? Porque isso é difícil Ninguém fala Sobre isso Mas eu tô te explicando Que tem essas regrinhas Pra seguir Tá? E Começando por aí Você O teu futuro Só tem a crescer Tá beleza? Então esse foi o vídeo Tá? Te explicando As formas melhores De você Aprender a fazer o bloco Qual é o tipo De máquina Utilizada Pra você fazer o bloco Qual é o tipo De bloco Tá? E como você vende O bloco de congresso Beleza? Se gostou do vídeo Deixa aí o teu likeão aí Comente aqui embaixo De que cidade você é Tá? Deixa aí o teu comentário Poxa, gostei do vídeo aí Tá? Me dê dicas também aí Da tua cidade De como que você Precisa de ajuda aí Que aí Futuramente Eu vou estar analisando aqui Fazendo um vídeo Pra te ajudar aí Beleza? Então Se gostou também E ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra todas as notificações aí Beleza? Ative lá, tá? E dá essa força pra nós E até a próxima Tchau! Valeu!